Olha pra dentro de você, não olha pra dentro de você, não olha pra dentro de você, você está dando crédito a essa pregação? Quem deu crédito a nossa pregação? Aí vem a outra parte, aqui foi revelado o braço do Senhor. Quando você tem crédito a nossa pregação a Deus, a próxima fase é que você recebe a revelação do braço do Senhor, você recebe a revelação da ação de Deus na tua vida. Aqui foi revelado o braço do Senhor, mas ele foi escrito como renovo, renovar, sinal. Romanos 12, não você não for mesmo neste mundo, mas transformar-nos pela inovação da nossa mente, para que você possa experimentar a boa, sim, a perfeita e agradável, a atitude. Ele foi escrito como renovo, como raiz de uma terra, sinal, não tinha paixão, nem fomos, olhando nós para ele. Ele não tinha nada que desejasse, mas ele foi transformar-se pela nossa transmissão e por ele, por causa da nossa iniquilidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, entre as suas pesaduras, nós, 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 nós. Nós somos, nós, nós. Sabe quando nós somos caras? Quando nós recebemos a revelação do braço do Senhor. Outro dia, eu estava meditando sobre esse texto, algumas pessoas disseram às suas pesaduras, outros dias para a sua vida, nós somos caras. Quem é que já teve um amor cheio de filhas? Quem é que já teve um amor cheio de filhas? Pão que nos resta sofreram o resto das admissões de Cristo. Sabe por quê, queridos? Eu comecei a meditar nesses dias, mas, poxa, caramba, ele foi ferido. O corpo dele foi ferido. E ele esteve ferido. O corpo dele foi ferido, o corpo dele foi ferido.